Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado. 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 Então, eu quero dizer que nós vamos ao contrato da concessionária que ela vai ter a possibilidade de fazer outros. E aí, eu quero dizer que o senador vai ter contrato. O senador vai ter contrato com o senador. Ou seja, o senador vai ter o senador. Eu sou a família, eu sou a chandard, eu sou a família, eu sou a família, o pai, eu sou a família, eu sou a família, eu sou o cale. Eu sou o meu pai, eu sou o pessoal, eu sou o pessoal, eu sou o destinatário. Eu vou falar com o título de títanvê, eu sou o pessoal. Eu não sei se ele, mas não sei se ele, mas não sei se ele. A gente não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. se virar a gadeta em Madagascar. a gente tem que fazer tudo isso. Eu acho que a gente é fazer isso. Não, não é? Eu não vou dar docente a manutenção ou não? O que é o que é o que é? para fazer uma comunicação de Bluetooth. Associados que são Dolores da Madagask, farão Berlusão da Madagaskara. A zona tentativa de bandwidth E aí E aí E aí E aí, vamos lá, vamos lá. a gente que vive com a gente que vive com uma caravane médicale. O que é isso nos livros da cidade a gente que vive com a gente que vive com a gente que vive com a gente. Eles não estão se casando na escola e não tem seis dias de ativismo. Isso é um prazer e agora. Nós somos as pessoas que vive com a gente 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 que vive com a gente. E aí Nós não conseguimos fazer isso, mas nós precisamos fazer isso. A gente já consegue fazer isso, e nós vamos fazer isso. Eu estou aqui para a palestra. Eu estou aqui para a palestra. Eu quero fazer isso. Eu vou fazer isso com a palestra. Eu vou fazer isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito obrigado por assistir e ajudar a acertá-lo para ajudar a estudar as cenas de pacientes. Mãe Mãe Pona Nifitiline, a unha tãnzão e tchizou, a refamisi rotuvaf si renpiana Kavin, tunga tetna na tatera caizandhi. Wani ti renpiana Kavin iti zou, dia vovô lua niznu anau izai fitilina vuzunchanza zaizai, kananara rocha iti eski afasa la mana mana kakwa woka Mãe Mãe Pona iti anau izandhi. Ouv sus dizi sang 큰 unambia kfalli a disirti nulmacatati a纏 sowni at juntos en apoi. Na mettinga par sa cindalona danu kamatli Mãe povo, diploma s duяют par modeling ambus artilii. Sedem te metta ad!*nani nahi batta cat paz regarde..." Se nos derrubar, o que os vídeos são deixados de muita gente, eles precisam fazer as pessoas na internet de novo que nos ativismos. Bem-vindo ao Tavara Jano, ele tem uma mesma etapa que ela conhece que a NINU o Caravan Medical Rampid. Hoje em 15 anos, ele tem a ser notado, nos anos de novo, eles são presos, sobretudo que, o kit a gente de pessoas públicas, e, voltando para a sua palavra, o ministro da Integratura do OMSI. Eu estou aqui o 6 Júri de Activismo no Brasil. Eu estou aqui ao time de descer. Eu estou aqui no time de descer. Mas todos os nossos filhos são as presas de BFP, temos uma Brigade Feminine de Proximité, de Polis Façada, Polis Ndra. Há uma força de intervenção de Polícia Militar e uma força de direitos. Nós estamos aqui no site da FAMPU FA, nós estamos aqui no endereço. Temos aqui o texto e mais no final. Isso é um maravilhoso. Tudo소, por todas as comunidades que te chamaram de ménins, muita vizinhos. Être 7. Eu realmente fotografia, pra feste, relatos de campanío小�를 obs DAVIDESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES ELE Side Правuesday Huaor with a disease to present a dramatic impact on the executive team. Naturalmente, está sempre mais fácil de fazer a gente. Eu sinto que eu sou de fazer uma escola aqui. Eu vou fazer o trabalho de atrasco, e nós vamos fazer o comissário central. Eu vou fazer o trabalho de graça de saúde. Eu vou fazer a gente aqui. Eu vou fazer a gente aqui. Eu vou fazer o trabalho da cidade, eu vou fazer o trabalho de graça. Por isso que todos os seus pais assustos estão atravados, todos os homens até os jovens do biflista. Por isso que o biflista é como eu sou, eles também gostam do biflista. eles estão tendrões como se você tiver bastante trabalho. Mesds que são bastante jovens se trouxeram e abarçam os jovens. Então, os jovens têm uma ajuda. . Olá, nós estamos aqui no Pirenas Kostainy, nós estamos aqui no CFA de Manamaf, nós estamos aqui no caso de uma diplomática, nós estamos aqui no Madraskar de Maroc, no canto, e não é muito difícil de sair. Nós estamos aqui no Madraskar de Maroc, no Malher, no novembro e não é muito difícil de sair. Nós já Алексamos em Noruega para ser oficialmente que esteja mais fixada a república Madrasga na composição dos homens. Nós somos dois. Nós somos muito mais confecidos. Nós somososos que eles ficarem aí e não nos investirem. Nós temos esperado que oükleão na vida dos homens. Nós somos pessoas que no Sul nos pagãos. Nós somos dois retornos de morte. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Pensa que o Petrônio, o povo que foi o presidente, nos levou a de essas coisas. Por isso, o ministro disse no Brasil. Eu sou inteira para o ministério, mas foi um projeto. Os candidatos nos políticos, enquanto não damos os votos, ainda não damosemos. Ele disse que todos os políticos como o Estado tem que é. Nós podemos nos apresentar, Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Nós estamos aqui na cidade de São Paulo, e nós estamos aqui no Brasil, e nós estamos aqui no Brasil, e nós vamos ter que fazer as comunidades de nós. A gente vai ter que ir para o PEDES, a fazer uma sociedade social, se que a gente vai ter mais um grande trabalho, a gente vai ter que ir para o PEDES. A gente vai ter que ir para o PEDES, Alexandre Jorge, e a gente vai ter que ir para o prestatário para o VELAND, a gente vai ter que ir para o PEDES para o PEDES. Então, vamos lá, vamos lá. Ele é com o melhor que a comunidade de Vujud, que é o próximo a propósito da República do mundo, Quanto a gente que faz hoje, porque a gente tem que ver, mas eu sou eu aqui a Féderação da Féderação do Féderão do Féderão do Féderão do Féderão do Píris, ele vai fazer o Píris. Ele vai fazer o Píris do Píris, ele vai fazer o Ministério do Ministério do Féderão do Píris, Obrigado. O Zambi, c'est une petite built-in. 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 O Zambi. O Zambi, c'est une petite built-in. 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 O Zambin, c'est une petite petite spontaneité. O Zambi. L'arrivées en, L'arrivée en written, Se enviou para estra no comórcio, e aumentou a manhandura para estar com o�o. Empre nos carregos estão se expulsando para fazer uma campanha, fazer uma campanha, mantener no pênciamento da comunidade, mas também sempre se torna. Todos nós nos candidatos sempre precisam, eles pegam quem eles mandaram a sua vida no primeiro e no primeiro. Beleza, eu vou te dizer uma organização da comunidade, a gente vai ficar com a sua família ou a minha família. A gente vai ficar com o dinheiro para a sua família, a sua família. Então, nós vamos ter a sua família e o que a sua família não está com isso, a sua família. Mas nós vamos ter, nós vamos o NPP e a minha família, é a sua família, O que é isso? Os pais têm sido considerados como os adequadores. Depois de ter uma nova reunião de Marinos, eles têm sido considerados para os Poder. Por isso na rua, ainda é uma comunidade. Nós temos os livros de Marinos, Mas na minha vida é que eu me fumo de sombra e vou tomar o pôlo sobre a riva. Faro, e fide um candidato e já a jovem que fazia, Andes fanatina, a tiquete e já tia, já foi marido. Numero 1.